Por aqui, por aqui. Ele deve estar mesmo a chegar. Mas ele não vem. E agora quem é que faz o anúncio? Na Staples temos tudo para regressar ao escritório. Quer trabalho em casa ou no escritório, temos a cadeira ou a secretária certas para si. Temos dossiers, pastas, portfólios, clips, carimbos, canetas, marcadores. Desculpa, tenho mesmo que ser eu a fazer isto. Há aqui tudo para impressão. Impressoras, papel, tinteiros... Ele já não vai, pois não. Dia 15 não podia. Dia 15? Então se eu tiro sempre férias nesta altura do ano? Não podia fazer publicidade. Aliás, tiro eu e tiro a minha equipe. E mexer por todos. Dia 15 fazer publicidade. Ah, o quê? O material de escritório é na Staples, toda a gente sai aqui numa farmácia. Para quem quer estar a carregar em cima de cá. E nesta altura, férias, meus meninos. Desenrasquem-se. Regressa ao escritório Staples. Tudo aqui. Tchau.